Oi gente, tudo bem? Vamos de oportunidade? O campus de Fortaleza do IFCE está com inscrições abertas até 10 de novembro para as especializações em ensino de línguas estrangeiras e também em turismo sustentável. Os detalhes você confere lá no site do campus clicando no menu seleções, tem tudo lá disponível para você. E olha só, está chegando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece de 17 a 19 de outubro, lá no campus do PCEM do IFC. O evento é realizado anualmente sob a coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI. O tema da semana deste ano é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Toda a programação, que é bem ampla por sinal, será gratuita e voltada à comunidade em geral, com foco nos alunos da educação básica, do ensino profissionalizante e também técnico e do ensino superior. Acesse o site que está aparecendo aí na sua tela e inscreva-se. E atenção, gente, cresce a expectativa, porque vem aí a etapa nacional dos Jogos das Instituições Federais. E a gente já te convida para seguir o Instagram oficial do evento, que é arroba gifnacional. A gente vai postar muita coisa legal lá e também nos perfis do nosso IFC, é claro. Lembrando que os Jogos vão de 23 a 28 de outubro, lá no Centro de Formação Olímpica, aqui em Fortaleza, com disputas de atletismo, judô, natação, tênis de mesa, xadrez, basquete, futsal, futebol de campo, handball, voleibol e também vôlei de praia. Vai ser bom demais, hein? Os detalhes destas e de outras notícias você confere, claro, lá no nosso portal e nas nossas redes sociais. Gente, bom final de semana para todo mundo e até o próximo IFC Ação. Tchau, tchau! Tchau, tchau!